A diretoria do Crefito III, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, se reuniu nesta semana na Câmara Municipal de Arassatuba com profissionais desse segmento e com parlamentares da região. Recepcionados na sede do Legislativo pelo vereador Maurício Bem-Estar, representantes de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais compartilharam na primeira noite de evento as experiências das duas classes nas ações de enfrentamento da Covid-19. Entre elas, o impacto da fisioterapia hospitalar na redução do tempo de internação na UTI. Nós vivemos um momento muito delicado de pandemia, onde a falta de leitos é um agravante da situação da população. E a fisioterapia hospitalar hoje faz a desospitalização desses pacientes e aumenta a rotatividade de leitos da UTI. Então isso é de extrema importância para a população de Arassatuba. No mesmo encontro, a diretoria do Crefito III e os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional discutiram propostas para a valorização profissional das duas carreiras e manifestaram apoio à instalação de uma subsede do Conselho no município. Tendo visto que o presidente do Crefito III, Dr. Rafael Martins Ferres, ele destacou que cada DRS deverá seguir um plano de inclusão de uma subsede do Crefito III ou uma delegacia. Então nós estamos incluídos nesses estudos que o Conselho Regional está fazendo e nós temos uma grande chance de, nos próximos anos, ter aqui na cidade de Arassatuba uma delegacia do Crefito III ou uma subsede. Nós visitamos diversos serviços hospitalares aqui na região e condicionamos elementos necessários para melhorar a fiscalização no local, melhorar a assistência e apoiar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Hoje aqui na plenária nós trouxemos a expansão da fisioterapia e terapia ocupacional e como que o Crefito III pode ajudar o município e a região de Arassatuba a desenvolver esses serviços junto com os prestadores, junto com os profissionais e a sociedade. Nós já temos um estudo, nós vamos priorizar a Arassatuba e outras DRS no estado de São Paulo que são os departamentos regionais de saúde, então provavelmente nos próximos anos nós conseguimos implementar uma subsede ou uma delegacia aqui na região de Arassatuba. Isso vai trazer o que? Uma melhor harmonia da classe, vai ajudar a reorganizar melhor a classe, vai atuar protegendo a população e cuidar do exercício e a fiscalização da classe de fisioterapia, e a terapia ocupacional. Então podemos dizer, e acreditamos sim, que em breve teremos notícia muito agradável para o nosso município, uma sede do Crefito III na cidade de Arassatuba. No dia seguinte, a diretoria e conselheiros do Crefito III se reuniram com vereadores da região para discutir a importância de criar e implantar projetos com valores de políticas públicas a fim de beneficiar a população. Eles destacaram a importância do Conselho no fomento e assessoria especializada para a criação e longevidade das políticas públicas visando a reabilitação e qualidade de vida das pessoas. Estou fisioterapeuta também formada há 11 anos, hoje também como vereador na cidade de Valparaíso. A gente vê isso como um grande avanço, a pandemia ela veio para talvez mostrar que a fisioterapia ela tem uma força muito grande, a gente sabe hoje qual é o intuito da fisioterapia dentro dos ambulatórios, dentro dos hospitais. Então a atuação do Crefito juntamente nós que somos agentes públicos, eu acho que é extremamente importante para a gente dar mais qualidade de vida para os nossos pacientes, respaldar os nossos profissionais para que dessa forma a gente consiga cada vez mais evolução dentro do âmbito clínico. Enfim, então todo esse empenho por parte do Crefito hoje, eu acho que é um marco na nossa região. Eu não sou profissional da área, estou aqui como agente político e o evento foi bastante produtivo porque a partir do que nós discutimos aqui, será possível levar políticas públicas para ser debatidas em nossos municípios e na nossa região, porque cada município tem sua particularidade. Principalmente Brauna, que é uma cidade pequena de cerca de 6 mil habitantes, a nossa realidade é diferente da realidade de Arasatuba, então a nossa necessidade tem que ser abordada de uma maneira diferente. Foi muito construtiva, foi de um aprendizado enorme e eu fiquei muito feliz e tenho certeza absoluta que é o início de um grande avanço para ajudar toda a nossa comunidade, da nossa região toda no segmento de fisioterapia. Eu tenho absoluta certeza que será muito fecundo e essa foi a primeira de várias reuniões buscando sempre políticas públicas para o bem comum de toda a comunidade. E nós podemos o que? Presenciar um momento de debate nessa casa juntamente com os fisioterapeutas e responsáveis técnicos da área hospitalar e respiratória, a profissão que mais cresceu no Brasil durante a pandemia. Hoje, também no dia 23, temos um resultado positivo, parlamentares, vereadores da região, aqui Valparaíso, Brauna, Arasatuba, vereador Arnaldinho acompanhando o nosso presidente da Comissão de Saúde. Então nós queremos dizer o seguinte, que hoje políticas públicas vão ser discutidas muito bem nessa região. É importante dizer que saímos com algumas demandas aqui. Umas delas são frente parlamentar de fisioterapia, terapia ocupacional que queremos criar juntamente nessa região, queremos criar na casa dos deputados estaduais, federais e no Senado. Daqui começa uma nova história, um novo rumo, sim, para a fisioterapia e a terapia ocupacional do Estado de São Paulo.